Eu acho que é um desafio, porque a gente vem falar com um público que já está acostumado com tecnologia, que usa várias plataformas ao mesmo tempo, e a gente vem falar de 15 milhões de famílias, por exemplo, no caso das famílias que fazem parte do programa Bolsa Família do governo federal, que representam 50 milhões de pessoas que não têm acesso à internet, não têm televisão digital, não têm televisão de plasma, não têm celular pós-pago, só pré-pago, são os recebedores, então eles estão muito à margem de toda essa tecnologia que existe. E como tem espaço no mercado para tudo, eu creio que nós temos também espaço para inclusão social e digital, e é esse o propósito desse projeto, é esse o papel da televisão pública, de uma empresa como a EBC, e principalmente pensando que a gente pode ter tantos mais canais, diversificação de canais digitais, que é uma maravilha, vai dar mercado, olha só, se pensar só na área de comunicação, é muita gente para pensar produção de conteúdos audiovisuais, é muita gente para design, para tecnologias da informação, ou seja, amplia muito e mais canais significa mais conteúdo e mais diversidade, que é um dos D do Brasil 4D.